Ciclistas se reuniram em protesto. Eles querem o início das obras para a construção do velódromo, o complexo de ciclismo que ainda não saiu do papel. Com certeza irá fazer diferença na nossa vida aí. Vamos ter mais oportunidade para treinar, pegar nível com o pessoal aí, para disputar de igual para igual. Eu acho que Goiânia, pelo tanto de atleta que tem no ciclismo, deveria ter um lugar mais específico já para a gente fazer uns treinamentos. Hoje a gente tem essa marginal que são duas vezes que o pessoal fecha para a gente treinar, mas o restante ou é o autódromo também que não é liberado todos os dias, ou a gente tem que ir para a estrada, arriscar a vida na estrada. Sem um lugar próprio para treinar, os ciclistas se arriscam entre os carros nas rodovias. Eu já fui para a Bela Vista. A gente não anda na ciclovia porque é muito suja, então na verdade a gente vai na pista de carro. correndo um grande risco. A gente improvisa, procura local plano, que é característico de velódromo, então a gente utiliza a marginal, cascavel aqui mesmo, vem improvisando enquanto pode. Há 40 dias, José Ronaldo nasceu de novo. Pedalando em uma avenida de Senador Canedo, um carro passou por cima dele. Cada dia que passa aí, fiquei internado 22 dias no Hugo, fiz duas cirurgias, tive lesão na perna, estou aí na luta agora, na fisioterapia. O projeto do velódromo já está em andamento desde o ano passado, quando foi aprovado pelo Poder Executivo. Mas a licitação para a construção ainda não foi feita. O velódromo hoje que tem é na região sudeste e sul. E a gente mesmo não tendo, a gente tem campeões brasileiros, temos vice-campeões, temos quarto colocado, tudo isso num campeonato brasileiro, indo para um local que é uma pista nova, né? Para quem não tem o velódromo na região, disputar com os outros que já tem velódromo, é uma disputa que fica mais desigual, né? É uma disputa que fica mais desigual.